A todos que acompanham o Jornal Local, olha só, esse casal foi indiciado aí pela polícia pela morte da criancinha de uma menina, da Yasmin, de apenas um ano. Esse caso aconteceu em 13 de fevereiro, quando o casal levou a bebê no hospital e informou sobre uma queda. Entretanto, Cecília e Luiz, que são mãe e padraços da menina, foram presos no dia 4 de maio, depois que a perícia identificou uma série de lesões no corpo da criança. Essa menina, ela foi morta em Samambaia, a menina de apenas um ano. Inicialmente, a mãe Cecília, de 23 anos, e o padraço Luiz Lourenço, de 21, informaram que a bebê Yasmin morreu depois de cair do berço. Porém, essa hipótese não foi comprovada. Esse caso foi investigado pela 26ª Delegacia de Polícia e a prisão da dupla feita por essa delegacia. Eu volto com você no estúdio, Gláucia. Ok, obrigada, viu, Mônica, pelas informações. Boa tarde pra você.